Eu criei uma parceira aqui dentro, porque nos momentos que eu me sentia sozinho, assim, como as pessoas tiveram um pouquinho mais de afinidade, como o Sérgio e a Vanessa, o André e a Aleca, assim. Eu tinha a Maria Eugênia ali pra... Fala aí, Maria Eugênia. Hoje eu batata vassá aqui nessa sala aqui, né? Maria Eugênia é João. Eu descobri que ela era um servidor, na verdade, no dia que ela foi embora. Pô, meu boneco representa muito pra mim aqui na casa. Eu queria o meu boneco, entendeu? A Maria Eugênia. Ela tá há 45 dias ali, não incomodou ninguém. Eu coloco ela no canto aqui, mas pra mim ela representa muito aqui. Pô, nunca nem chorei aqui, né? Hoje eu tô chorando. Eu gostaria que ela ficasse muito ali comigo. Agora, vocês que fazem a regra aqui, né? Mas olha como eu fico. Porque eu não fiquei nem uma vez assim, eu nem chorei, nem uma vez aqui na casa. Agora eu tô chorando por causa do moleco. Parece que não é nada, mas pra mim é muita coisa. Ai, meu Deus do céu. Que fim vai dar isso? Ai, meu Deus do céu. Falta a cabeça. Meu boneco. Falta a cabeça só. Você vai até o fim comigo, Maria Eugênia. Deus quiser. Ó, vocês dois... Vocês dois ganharam, né? Vocês dois ganharam. Só ela aqui, a tia. Ganharam, ó. Qual é a minha? O amor do público. Olha a Maria Eugênia aí. Olha a Maria Eugênia aí. Olha a Maria Eugênia aí. Tô te olhando aqui, parceiro. Tô olhando a galera toda aí. É isso aí, pessoal. É isso aí. Vale, então eu tenho que dizer que não ganhou nem o Kleber nem a Vanessa. Ganhou a Maria Eugênia. E a Maria Eugênia? Cadê, cadê? Ai, meu Deus do céu enorme. Ela vai ficar assustada. Esse Nis? Mas é grande, gente. Ah, cadê, cadê, cadê? É grande. Ela é grande. Ela vai assustar. Alguma coisa pra distrair, né? Nossa, meu. Caraca, cadê? Ela é trepana. É bem, T hein? Pedro Bial me deu, cachorro. Ah, ah, ah. Pedro Bial me deu, cachorro. Ah, ah. Ah, ah. Ele tem que cheirar primeiro. Deixa ele cheirar. Vem, não pula. Não pula. Que lindo, você. Cuidado para não ser fosso, hein, Piqui? É, vai pro cachorro, é um cachorro ator, né? Muito de boas, tô de ótimas. Como que ela vai chamar? Nina, né? Nina, não. Luna também pode ser. Luna. Luna, Luna. Uma coisa mais gostosa desse programa inteiro. Vamos levar a pichinha lá pra dentro. Vamos pegar só a árvore e arrastar. Que coisa mais gostosa. Você sabe que você vai ficar na... Não, pegar tudo, né? Pegar os brinquedinhos dela. Vamos dormir. Oh, meu coqueirinho. Esse coqueiro me atrai. Sei lá, uma já são loucas de dançar perto. Só sei que meu coqueirinho me corresponde na paixão. Se ele falasse o que eu digo pra ele. Aquele coqueiro, meu filho, eu vou levar pra casa, né? Ah, Wilson! Meu parceiro! Esse aqui é meu parceiro, tá com amuleto. Esse é meu parceiro. Valeu, Wilson! Professor, eu quero ficar, Wilson. Mas se eu sair, cara, você foi meu parceirão, mano. Eu sempre o azito, cara. Eu sempre o azito. Chumbinho, peixinho, esse aqui é meu parceiro. Uma ansiedade, uma ansiedade de ver todo mundo. Às vezes você põe um apego com essa casa, com tudo isso aqui. Como é que vai ser viver sem tudo isso de novo? Eu acho que você vai sentir saudade da gente também, né? Essa é a minha pessoa, né? Não, 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 não. Vamos. Você não é obrigado a ficar aqui nesta shotice. Eu passei um gloss nele. Não fiz nada. Ele vai pro rolê. Homem, deixa o macaco ser feliz. Menos cem estalecas, porque eu quero levar o macaquinho pra dar um passeio. Não, não, não. O que é isso? É um cílio? Demorou tanto ter cílio, só de babu, é um cílio. Ah, não, ah. Ai, gente, eu tinha que guardar pra de bala.